E pessoal, hoje estamos aqui com o Eduardo dos Reis e o Nathan Rodrigues, que são especialistas em climatização da geração do frio, e vão nos auxiliar a tirar todas essas dúvidas. Edu, uma das perguntas mais frequentes que ocorrem por quem está nos assistindo é o que é o sistema VRF? Então, Everton, o sistema VRF nada mais é do que um sistema de climatização. É um sistema de ar-condicionado, mais robusto do que os outros sistemas que comumente todos conhecem, que é o split e multi-split. Esse sistema VRF tem uma capacidade muito maior de abranger todas as unidades internas. Ele é a partir de 5 unidades, então você pode utilizar esse sistema mais do que 5 unidades do que o sistema multi-split, numa capacidade de condensadora maior, atendendo essas unidades evaporadoras. Num conjunto de unidades evaporadoras com diferentes tipos, desde highwall, cassete uma via, cassete quatro vias, piso teto, inclusive, duto de alta pressão. Então, nós temos essa vantagem do sistema VRF perante os demais. Então, eu consigo utilizar ele tanto numa residência, quanto num prédio comercial, isso? Consegue, consegue sim. É isso. O sistema VRF, ele é hoje o mais flexível em sistemas de ar-condicionado que a gente tem no mercado. É o mais tecnológico também. Então, que nem o Eduardo comentou, a gente pode trabalhar com uma capacidade menor, comparado com o multi-split, a partir de 36 mil BTUs, para terem uma noção, e num mesmo sistema, atendendo todo um prédio com um sistema de ar-condicionado de até 248 mil BTUs em um único sistema. Por exemplo, a gente tem uma máquina externa, uma cobertura, uma unidade externa só, um sistema de unidades externas, atendendo todo um prédio, todos conectados nesse mesmo sistema de VRF, com vários ambientes separados, e nesses ambientes, cada um pode ter um modelo de evaporador, uma unidade interna diferente, podendo ser o raio-wall de parede normal, podendo ser o cassete de quatro vias, cassete de uma via, e todos os outros modelos também, dentro desse mesmo sistema. E complementando, diferentemente do multi-split, o VRF, ele não utiliza uma linha para cada unidade evaporadora, saindo da condensadora. É uma única linha, um único conjunto de tubulação, que vai derivando, utilizando o sistema Refinet, né? Seja ele de ramificação ou o próprio header. Certo. E quando a gente fala, principalmente, a gente está falando de capacidades grandes, capacidades altas, né? Então eu consigo tanto instalar em uma residência, se eu tiver um prédio comercial, também consigo colocar em um prédio comercial, isso. E referente a ruído, assim, essa máquina faz muito barulho, a parte externa, como é que funciona? Como eu comentei antes, o VRF, ele é um sistema com maior tecnologia no mercado que a gente tem hoje. Então, ele tem várias características que fazem com que ele atinja, com maior eficiência possível, o conforto térmico, que é o objetivo do sistema de ar-condicionado, com o menor custo de energia possível e com o menor ruído possível também. Ele tem algumas características de funcionamento, por exemplo, nas unidades internas, ele tem uma válvulazinha que ajuda a passagem do fluido refrigerante dentro dele. Essa válvulazinha ajuda com que o compressor funcione de uma forma melhor. É um compressor inverter também. Na verdade, a tecnologia que a gente tem hoje do inverter nos splits veio desse sistema, né? É o sistema que mais tem tecnologia no mercado. Você fala inverter, que é aquele que não gasta muita energia, isso é o mais econômico? Isso, é uma resultante dele. É o compressor que dosa a potência de acordo com a necessidade. Então, por causa disso, por causa do compressor não trabalhar 100% e ele vai dosando a potência dele, isso sim resulta em um menor ruído na unidade externa e também nesses componentes das unidades internas trazem também esse resultado de menor ruído para o usuário que está em um ambiente com esse sistema instalado. Então, eu consigo colocar conectado em uma unidade lá fora, numa parte lá fora, até quantas unidades internas, quantas máquinas eu consigo ligar nesse mesmo sistema? Depende da aplicação. Depende muito da relação da capacidade das unidades internas. Quantidade de módulos de condensadoras. Isso. A soma de todas as capacidades das unidades internas vão delimitar quantas unidades externas em conjunto trabalham ou a capacidade dela. Pode ser só uma, pode ser duas, pode ser até quatro módulos de unidades externas trabalhando em conjunto em um único sistema. Certo. E quanto ao funcionamento, eu consigo ligar todas na temperatura que eu quero? Posso ligar uma, por exemplo, eu tenho uma instalada num quarto e outra na sala. Elas podem funcionar individual? Como é que funciona essa questão de funcionamento? Quanto a isso, Everton, quanto à parte de utilização, o sistema ele comporta isso, né? Diferenças de temperatura, ligando uma ou deixando outra desligada. Dependendo do tipo de sistema que o cliente adquiriu, seja ele quente-frio simultâneo ou convencional, ele pode, inclusive, ligar elas todas no quente ou todas no frio, ou ainda modular em algum ambiente utilizando frio e outro como aquecimento. Perfeito. Então, assim, se eu tivesse que instalar dez máquinas, dez unidades internas, eu conseguiria ligar todas numa unidade externa que você está falando, ao invés de ter dez individuais, isso? Perfeito. Exatamente. Ele é um sistema mais robusto, como a gente comentou antes, é mais robusto, mais tecnológico. E, por causa disso também, ele é um sistema que tem uma vida útil muito maior. Até a própria garantia dele é diferente e mais estendida comparado com os outros sistemas de mercado. E ele traz essa tecnologia de ter uma vida útil também maior por causa dessa robustez, por causa desse controle de funcionamento e diferenciais de funcionamento que ele tem. Pessoal, se você está gostando desse conteúdo e quer saber como adquirir um equipamento FRF ou esclarecer dúvidas, clica aqui embaixo no link da descrição que o pessoal vai estar disponível para atender e tirar todas as dúvidas que você tiver. Tá bom? Natan, e referente à questão de controle, assim, hoje, cada vez mais a gente quer ter o controle no aplicativo, quer ter o controle à distância, esse sistema ele comporta, como é que funciona isso referente ao sistema VRF? Ele comporta, sim, ele comporta vários tipos de funcionamento de automação. Exato. Alguns modelos, eles já vêm de fábrica, dependendo da marca, com essa conectividade direto no smartphone do cliente. Ele consegue fazer essa configuração facilmente pelo smartphone. Se não vêm de fábrica, existem também uns módulos a serem instalados, é um equipamento adicional, mas é fácil de instalação. Ele adiciona isso nas unidades internas, que habilita as máquinas a serem comunicáveis com o smartphone também. Além de também ter um controle central, como se fosse um tablet, conectado na unidade externa do sistema, que ali vai aparecer todo o controle, todas as unidades internas conectadas nesse sistema. Também podendo ser conectados com automações externas, automações industriais, ele é compatível com isso. Então a flexibilidade de instalação dele com relação à automação é muito completa. Então, quer dizer que se eu tenho várias unidades internas instaladas na minha casa, eu consigo controlar todas desse tablet e ainda ele é compatível com outras automações residenciais, isso? Isso, é muito fácil fazer, as empresas especialistas em automação residencial ou industrial, eles conseguem facilmente fazer essa integração desses sistemas de automação do ar-condicionado com outros sistemas de automações. Certo, e quanto à instalação, como é que funciona esse tipo de sistema? Qual é o grande diferencial dele? Tem alguma diferença de instalação? Tem que ter um cuidado a mais? O sistema de instalação do VRF, ele é basicamente bem parecido com os outros equipamentos de gás, que é o que a gente comenta que é expansão direta. Ele só é um pouco mais meticuloso. Então o pessoal vai fazer a instalação das tubulações, que nem o Eduardo comentou antes. Saiu uma dupla de tubulação da condensadora, vai dividindo para cada unidade interna a mais que vai ser adicionada no sistema. Depois de tudo instalado, como ele é um sistema mais tecnológico, tem algumas características a mais de tecnologia embarcada, tem que fazer um startup, que é o primeiro funcionamento desse sistema. Isso tem que ser feito por um técnico habilitado ou autorizado do fabricante. Então tem que ter esse cuidado para que também seja vinculado à garantia e ela esteja vigente depois do sistema funcionando. E além do startup, o cliente precisa entender que esse sistema vai se manter em operação desde que possua manutenção preventiva. Então para manter a garantia que o Natan comentou, que às vezes chega a 5 anos de garantia no compressor e 24 meses nos demais componentes, ele precisa ter uma empresa contratada fazendo a sua manutenção. Isso é pelo menos uma vez por ano ou duas vezes ao ano. Edu e Natan, eu quero instalar um equipamento VRF, um sistema de acusado VRF, na minha residência, no meu escritório, no prédio comercial. Chego até a do frio hoje. Como é que funciona o acompanhamento de vocês? É, Berton, o nosso acompanhamento hoje, em função da nossa expertise nesse mercado, nesse tipo de sistema, nós temos os nossos parceiros instaladores que trabalham conosco desde a pré-venda junto ao cliente. Nós temos um caso que é um cliente que nos trouxe uma residência de alto padrão, onde esse instalador fez o projeto. Nós apoiamos ele na parte de dimensionamento de equipamentos. Auxiliamos o que tinha em estoque disponível também para atender ele daquela obra. Acompanhamos a instalação, startup, entrega e operação do equipamento. Então vocês acompanham toda a instalação, dão todo o suporte que eu preciso para esse sistema ser entregue 100% funcionando na minha residência, no meu escritório, enfim. Exatamente. A gente faz um investimento de tempo de análise, pré-análise, conversa. Se a gente não conhece o instalador, a gente busca conversar com o instalador do cliente para entender o ferramental que ele tem, a capacidade técnica que ele tem. Para antes do sistema ser instalado, a gente conversa com ele e se envolve nessa questão. Então, pré-venda na questão de análise e formação do que tem que ser instalado. A instalação a gente acompanha. Depois da venda feita, a gente acompanha a instalação perguntando para o instalador como é que está, para o cliente, o que ele está achando. E depois ainda do primeiro funcionamento a gente acompanha e também do pós, depois do equipamento funcionando, do sistema funcionando, a gente também fica sabendo, procura saber como é que se atendeu toda a expectativa do cliente. Se o cliente está satisfeito com a entrega da solução. É um acompanhamento de ponta a ponta. Isso faz parte do nosso pós-venda. Nós temos uma equipe técnica que acompanha o instalador, tira dúvida do cliente durante a operação. Muitas vezes o cliente tem uma dúvida, seja no controle remoto ou na automação. Então, nós participamos disso ao longo desse período, até para o cliente ter essa confiabilidade em todo o sistema. E lembrando, gente, a do Frio é a única especialista no setor de climatização e refrigeração que dá todo esse suporte. Além de vender o equipamento em si, ela dá todo esse suporte, tira todas as suas dúvidas e faz todo esse acompanhamento. Então, no Brasil, a do Frio é a única que faz esse tipo de acompanhamento e por isso que a gente tem esse diferencial. Se você comprar um VRF e procurar do Frio, você pode ficar 100% tranquilo. É sucesso. Beleza. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, tem alguma dúvida, está pensando em trocar o equipamento da sua casa ou quer adquirir um equipamento no sistema VRF, clica aqui embaixo no link da descrição que a nossa equipe vai estar totalmente disponível para tirar todas as dúvidas de vocês.